Galera, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é 11 de fevereiro, ok, de 2022. São 8h30 da manhã e hoje eu tomei um pano. Eu já cheguei aqui numa produtora, gente. Estamos começando o segundo símbolo do álbum, tá dando tudo certo por enquanto. Então eu vou mostrando pra vocês uns pedaços, tá sendo muito legal, eu tô curtindo muito e com certeza vocês vão curtir também, beleza? Valeu! Agora eu tô achando rápido, porque você tem esse nome? É, toquei o riff? Claro. Tchau, tchau. 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 Tchau.